Mais uma livezinha aqui então pessoal, agora com a nossa colega Sheila, que está a postos, vocês podem ver aqui, bem concentrada. Lá está o nosso condutor a postos também. Isso é para vocês verem pessoal, que mulher também figura, as mulheres também conseguem ter esse potencial. Está figurando bem a Sheila, Sheila está mandando muito. Olha ali, olha só. Manguerguida, controle, está iniciando e está iniciando bem. Aos! Plex! Tec! Aos! Plex! Fus! Tec! E assim nós encerramos galera, mais um dia de curso com muita mordida, com muito treino, com muita ação e com muita prática. Aos! Plex! Plex! Aos! 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 Aos!